Oi! Outra coisa que eu tô doida pra experimentar com vocês são os novos batons da Quem Disse Berenice os Finérrimo eles são lançamento de 10 anos da Quem Disse Berenice então pensa na responsabilidade Quem Disse Berenice tá comemorando 10 anos e lançou esse produto em comemoração ele tem que ser muito bom sim, porque a Quem Disse Berenice tem produtos incríveis eles me mandaram 3 cores do batom Finérrimo esse aqui é o vermelho tô com tudo tô com tudo, vermelho tô com tudo e a promessa é ser um batom líquido mate mas que não fica pesado nos lados então vamos ver minha boca já tá bem hidratada pera, deixa eu pegar o espelho agora sim gente, ele realmente é bem fininho eu amei ele é bem fininho não é desconfortável justamente por ser bem fininho sabe, você não sente aquele negócio pegajoso na boca a pigmentação é um babado amei eu ia experimentar as outras duas cores com vocês que são o vinho tô fina e o malva tô belíssima mas eu acho que eu não quero tirar esse não vou ser uma péssima blogueira se eu não tirar, né? vai, eu vou experimentar o vinho gente eu amei a textura olha isso eu tô simplesmente chocada gente e sabe uma coisa muito louca? ele seca muito rápido só que não fica como eu falei a boca com aspecto ressecado de batom mate sabe, que geralmente a gente sente tipo, parece que não tem nada se eu não tivesse tão gata eu esqueceria que eu estou de batom pronto, agora o rosa que eles chamam de malva tô belíssima uau uau é isso, gente pronto, acabou eu vou deixar vocês com essa imagem é só isso tchau